Minha nossa, minha nossa Venha dançar, venha dançar comigo Venha dançar, venha dançar comigo Venha dançar, venha dançar comigo Traxar a prisão é a grande solução Dançar, dançar, alivie o coração Venha comigo balançando na tensão Mexer o seu fogo nessa altura e emoção Nada importa aqui nesse momento Não tem dor, não existe o sofrimento Eu quero ver você dançar comigo Ser um parceiro e também um bom amigo Venha dançar, venha dançar comigo 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 Comigo Entre uma pista de dança e sem parar Somos vencedores, vamos comemorar A festa é quente, cheia de adoração Talvez alguém vai prender seu coração Há tanta gente parada por aí Não curte a vida, não cansa e não sorri A vida é curte a vida, não cansa e não sorri A vida é curta, preste muita atenção Dançar, dançar, alivie o coração Venha dançar, venha dançar comigo 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 Libera! Venha dançar, venha dançar comigo 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 E aí